Esse comecinho foi lá no Discord que eu passei com o pessoal, quando virou o Natal, etc, bagunça do cacete, mas é, se vocês quiserem entrar, o link vai tá no comentário fixado, talvez no ano novo também dê uma passada lá, eu não sei se bateu o recorde de pessoas numa mesma call, mas é, foi muita gente, baguncinha, baguncinha é boa, mas no geral eu queria desejar boas festas aí pra todo mundo. Não, não, eu passei, passei o Natal RGB em cálculos maluco do grupo do Paulo, foda-se. Tem que pedir música de Natal aí, ó. Música de Natal educativa, porra. Ah, mano. Dingombel, 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 faz voar no time comigo, viu que o TTU é cruel. E a lá? É um quibíssimo, com a certeza. Ó, no meio da brisa, cara. Ah, ué. Não, da hora, a mosca não foi. Que isso, velho. Que isso, velho. A mosca não foi, velho. Não, mano. Nossa, velho. Eu não vi esse cara, eu não vi o maluco ali. Eu ia começar a gravar nessa partida, mas peguei começada, então deixa quieto. Beleza, beleza, beleza. E pior que quando eu tô jogando sozinho, é só isso que me acontece. Tipo, eu entro numa partida quase acabando, com o time perdendo, tomando todos os tricks do jogo. E sem esperança de vida. Ficou legal que eles colocaram essa no que tal de Natal. Eu não sei porquê, mas em algum lugar aqui, em algum dos vizinhos, tem um galo cantando, velho. Eu não sei se provavelmente não dá pra ouvir, mas é... Tá engraçado, é essa hora. Tipo, quase três horas da tarde. Boas festas aí. Nossa, o caraco. O cara tacou o microfone na mesa assim, que cutucou o meu cérebro, o barulho que fez. Deixa eu até mutar o Steam Major, porque é complicado. Como tá no Natal, o vídeo de hoje vai ser todo aqui no que talzinho de Natal. Provavelmente esse vídeo vai ter bastante relax, não lembro. Eu só quero acertar isso daqui. Deixa sair o... Isso. Mano, o cara tava ali, velho. Imagina. Chegou o meu mouse de pé de novo. E tá bem melhorzinho já. Pra essa falta eu pegar o mouse. Mas... Ó... Os filmes já tão pegando bem mais. Que acabou gastando o... O pezinho do meu mouse de eu ficar jogando direto na mesa. Esse ano, tipo, apesar de tudo que aconteceu, ele foi um ano muito bom pra mim. Porque... Vé, eu comecei... Eu... Come... A gente não... Não... Beleza. Eu comecei o ano... Eita. Eu não pegava nem mil visualizações por vídeo. E... É... O canal teve um crescimento absurdo. Eu só tenho a agradecer. Passou bem batido, pra dizer a verdade, né? O ano, assim... De um jeito tão rápido. Eu só tô morrendo, né? Beleza. Aconteceu uma coisa bem ruim primeiro, né? Que meu canal tinha sido hackeado. Aí... Depois disso... O canal... É... Comecei a ganhar um reconhecimento, né? Ó, tá desmutando... Mano, tipo, eu não tô entendendo. Ó, meus teammates estão mutados. Tipo, tá desmutando aleatório o... Os caras são do outro time. Igual tinha acontecido naquele... Naquele outro vídeo lá. Uh... Uh... Ah, não dá tempo de mirar. Cara, eu tô num streakzinho legal até, hein? Eu não gosto de começar a pegar streak que eu fico nervoso, né? Visat. Tá, fui salvo pelo tempo agora. 33 barra... Nem sei que streak eu tô. É estranho que eu... Pra mim, eu só tava morrendo. Pelo menos eu tava sentindo como se eu só tivesse morrendo. E agora? Será que eu jogo mais 6 pra tentar pegar um nookzinho? Será? Só deixa eu... Arrumar aqui na cadeira direito. Nossa, velho. Ele quase morreu. Beleza. Beleza. F***, eu já perdi a linha do que eu... Pô, eu tinha um bagulho mole. Caraca, eu tô morrendo. Tinha um bagulho mole daorinha pra falar pra vocês, mas já era. Já sumiu da minha mente. Meu Deus, eu vou morrer, velho. Ah, vai acabar as balas da minha sniper. Eu não vou conseguir ir. Eu tô 20 já. Calma, calma. Relaxa. 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 22. Se eu tentar ficar um pouco mais safe. 23. Acabou a minha bala. E agora? Tem uma 12 no chão. Beleza. Eu não consigo nem pegar. Eu tenho que arranjar, tentar pegar aquela farmácia que tá ali. Meu Deus. Ah, velho. Pior que esse lado aqui fica bem travado. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ah, mata. É, o cara vai começar a ficar ali no... Pô, mano, eu tô muito preso, velho. Meu time não avança de jeito nenhum. Tá todo mundo aqui na base. Eu vou tentar ir pra cima. Hum, caraca. Que cagada, velho. O teammate já tirou na... Na direita do... Na minha direita do nada ali. Eu já não sei nem falar português mais. Beleza. 27. E agora? Eu precisava que meu time avançasse. Não tem... Como avançar agora no streak. Faltando 3 kills. Ah, velho. Pior que minha sensibilidade tá alta pra caraca pra jogar de AR. DSMG no caso, né? Ai, caraca. É, tá intenso. Tá intenso. Ih, acabou a minha bala. E agora? Já tem um só mais aqui. Meu Deus. Será que o spawn vai virar agora? Eita. Mano, não tá dando, velho. Não tá dando pra... Tipo, tá muito travada. Eita, cacetinha. Acho que tem uns caras... É, tão pegando a C. Um cara em cima de mim. Beleza. 28. Meu... Beleza, velho. Beleza. 29 eu morro. Caraca. Não acredito. Pior que eu morri do... Ah... Ai, mano. Feliz Natal, né? Feliz Natal aí pra vocês. Feliz ano novo. Tristeza. Esse vídeo acabou tomando um rumo totalmente diferente do que eu tava imaginando. Mas, é... No geral, como eu tava falando, vocês sabem. E eu espero que vocês tenham boas festas, mano. Apesar de, né... Nossa. Olha a diferença no gráfico. Eu acho que eu cheguei a mostrar o da outra partida, né? É. Boas festas aí pra vocês. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.